Cuida, cuida na vida, cuida, 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 cuida que eu tô indo pra casa já, cuida na vida, tô pro carro, indo pra casa, cuida na vida, tá meu filho? Deu eco aí o eco, que ele é, que ele é, que ele é, como que faz? Cuida, cuida, cuida na vida, eu vou embora. Ui!